Vamos visitar então a Johnny Wash, mais um estabelecimento aqui de São Paulo, capital, dedicado à customização de motos e também a vários outros empreendimentos no mesmo lugar. Uma belíssima loja, na frente você chega a ter um bar muito bom, muito bonito, esse ambiente que normalmente está lotado de motos e pessoas, a gente veio num feriado bem cedo da manhã, então estava ainda com pouca gente por aqui, mas é um estabelecimento grande, tem lavagem de motos, tem barbearia, tem um belo bar, música boa, comida boa, venda de peças, acessórios e também, o foco aqui do nosso vídeo, motos customizadas, como essa belíssima BMW, entre as customizações que eu vi, para o meu gosto, essa aqui foi a mais bonita, mas customização, motos customizadas, não se discute gosto, a moto é customizada para o próprio dono, então nós vamos ver também outras motos, outros modelos aqui, muito bacanas, aqui é a subida da escada, onde temos acesso aí, as motos customizadas, um grande salão aqui, com várias motos customizadas, a primeira moto que se enxerga aqui, é essa belíssima RX 125 Cafe Racer, muito bem feita, aros cromados, rodas cromadas, com um trabalho primoroso aqui, todos os detalhes perfeitos, essa aqui, eu diria que foi a segunda moto mais bonita, em termos de customização, para o meu gosto, uma moto cheia de detalhes, muito bonita, não perdeu a identidade aqui, do seu tanque tradicional, o tradicional guidom morceguinho, como diziam os antigos, e muitas peças cromadas, uma bela customização. O ambiente aqui, estava meio escuro, então não deu para filmar muitos detalhes, mas já damos aqui de cara, com duas HD's Soft Tail, bem antigas, uma é de 1948, essa aqui que a gente está vendo, uma customização primorosa também, muitos detalhes bacanas de se ver, essa aqui é uma HD de 1946, também muito bonita, aqui temos vários outros estilos de customização, bobbers aí, estilos bem diferentes um do outro, e essa moto aqui também é um primor, é uma Honda CB 750 Ford 1973, customizada com o símbolo da John Player Special, é uma marca muito famosa, principalmente nas corridas de antigamente, quando se podia fazer publicidade de cigarros, uma Cafe Racer muito bacana. Essa visita a John Wash, eu fiz aqui com o meu amigo Edu, o Edu é um carioca da Gema, ele como bom motociclista selvagem, de vez em quando, pega um fim de semana, sai do rio, vem dar um passeiozinho em São Paulo, a gente dá uma volta aqui nas lojas, vemos as novidades, dessa vez resolvemos passar em algumas lojas de customização, e ele volta aí no domingo, feliz e contente para o Rio de Janeiro, depois de alguns belos passeios, por essa atração que a gente tem aqui em São Paulo, temos muitas lojas de customização atualmente, nessa região aqui, onde fica a John Wash, a gente também tem várias outras oficinas que customizam motos, esse mercado deve ter dado uma parada agora em função da crise econômica, mas ainda assim tem muita gente trabalhando, mesmo nessas condições aqui econômicas não muito boas. As motos são para ser apreciadas em detalhes, com tempo, com calma, porque você olhando para cada detalhezinho da moto, ou escapamento, ou uma pedaleira, ou uma net, você vai ver sempre alguma coisa interessante, uma solução pensada, não existe nada mais ou menos aqui. O John Wash já é um customizador bem famoso, ele já está há bastante tempo trabalhando aqui em São Paulo, até onde eu sei, e as customizações dele são muito boas, quem conhece o Ramos sabe disso, mas quem não conhece, fica sabendo que aqui em São Paulo nós temos ótimos customizadores, assim como temos também no Paraná, no Rio de Janeiro e em outros estados também. Antes de mais alguns detalhes, essas motos bem antigas aqui, elas estão, claro, em estado de zero, mantendo aí esse estilo meio rat aí, com certa ferrugem, tudo colocado no seu devido lugar. Ali vimos um pouquinho da parte de customização de motos, da oficina, temos mais duas motos aqui, duas HD Softail, essas motos já são um pouco mais modernas aí, nós temos uma, essa aqui é uma Softail 2007, também cheia de detalhes, um dos mais bacanas é esse aqui, o manete sem nenhum cabo aparente, tudo por dentro do guidom, então você não vê nenhum cabo em nenhum dos manetes, tudo muito bem feito aqui, muito bem acabado. É uma pena estar tão escuro esse lado aqui, não dá para mostrar com mais detalhes, mas aqui estamos de volta à escada que desce lá para a loja e para o bar, um belo logotipo aqui da Johnny Wash, essa bela moto também na descida, foi um passeio muito bacana, coisas bacanas de se ver aqui em São Paulo, aqui é a parte do Lava Motos, ali do lado tem algumas motos para vender, e esse foi o nosso passeio pela Johnny Wash, recomendo a quem vier a São Paulo, um lugar muito bacana de ser visitado. era isso amigos, um grande abraço, e até o próximo vídeo.